Apresentado, o novo Capitur deve vir ao Brasil com motor turbo e câmbio CVT. Confira no vídeo. A Renault apresentou na Rússia o novo Capitur reestilizado, que será vendido com motor 1.3 turbo e câmbio CVT. Por lá, seu nome é gravado com K, Capitur, mas seguem a linha do SUV vendido no Brasil. Vale ressaltar que a Renault trabalha com duas linhas do Capitur no mundo. A francesa que tem um porte um pouco menor e plataforma do novo Clio. E a outra para países emergente e do leste europeu, baseada no Dacia Duster. E também é vendida no Brasil. O novo Capitur francês havia sido apresentado no ano passado. O Capitur emergente ganhou o motor 1.3 turbo, feito em parceria com a Mercedes-Benz. Que na Renault entrega 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Para os alemães, são 163 cavalos e o câmbio é o CVT X-Tronic. A direção agora é elétrica e na Rússia o Capitur oferece a opção com motor 1.6 aspirado de 114 cavalos e além de ter a tração 4x4, algo impensado para o Brasil. Uma vez que até o Duster perdeu a versão com tração nas 4 rodas, devido a baixa demanda. Entre os itens que vão modernizar o Capitur, podemos destacar os faróis e lanternas em LED. E a nova central multimídia de 8 polegadas com Android Auto e E4K Play. Que foi inaugurada no Brasil recentemente no novo Duster. Há ainda sensor de pontos cegos e câmeras com visão 360 graus. No visual, o modelo ganhou novos faróis, grade frontal e para-choques. As rodas têm opções de 16 e 17 polegadas. Na Rússia, o novo Capitur com motor 1.3 turbo parte de R$ 115 mil convertido para a nossa moeda na versão 4x2 e R$ 121 mil na versão 4x4. Isso na versão especial de lançamento Edition 1. A chegada no Brasil do novo Capitur está prevista para 2021. Por aqui, a versão turbinada substituirá as versões topo de linha que são hoje puxadas pelo motor 2.0 aspirado com câmbio automático de 4 velocidades. A linha 1.6 CVT seguirão sendo oferecidas nas versões de entrada. Mas agora conto com o apoio de vocês pessoal para deixar o like no vídeo e comentar o que vocês acharam do novo Capitur com motor 1.3 turbo e câmbio CVT. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu colocar aqui no nosso canal. Valeu e obrigado pela atenção de todos. E ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos.